Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Vocês vão perceber que eu não tô com essa camisa aqui à toa, tá? Esse vídeo vai justificar bastante essa camisa da Argentina. Eu sei que tem alguns torcedores que não gostam, é que nem meter a camisa do rival. Não é, rapaziada, não é. Admirar o futebol argentino, acho que pra quem gosta de futebol, é quase que uma obrigação. Mas a gente vai falar sobre essa primeira parte de campeonato brasileiro que o Atlético disputou até agora, né? Dá pra dizer que entre as paralisações do campeonato brasileiro e entre os recortes da competição, a gente tem esses seis, sete primeiros jogos, já que a gente vai jogar contra o Fortaleza pra depois ter outra paralisação como um primeiro momento pra você entender alguns cenários de campeonato brasileiro. Quem vai brigar na frente, quem vai brigar atrás, e os times estão entendendo também o que eles têm de melhor, o que eles podem oferecer pra ter ali uma potência nas brigas que cada time tá envolvido contra o rebaixamento por Sul-Americana, por Libertadores, por título. E o Clube Atlético Paranaense também é um clube que vem entendendo suas potências. O Atlético Paranaense também é um clube que vem entendendo o que ele tem de melhor, o que ele tem de mais pronto, o que ele tem pra oferecer, pra continuar nessa posição tanto de líder do campeonato brasileiro e nessa posição de protagonista, né? Porque nem sempre você vai ser líder, mas se você estiver ali na parte de cima da tabela, naturalmente você vai ser um protagonista. Vou pedir pra você deixar o like no canal, se inscrever pra gente alcançar o maior número de inscritos possíveis. E lembrando que a KTO é a patrocinadora exclusiva do canal 3 pontos, a melhor casa de apostas do Brasil. Com o código 3 pontos você ganha 20% de bônus na KTO. Vamos olhar números, números e mais números. Seguinte, deixa o like e vambora, porque eu separei algumas estatísticas aqui, direto do site FBRF. Vou botar no número 1 pra gente ir aos poucos. O que é o FBRF? É um dos principais sites de estatística do mundo e eu entendi que na parte de construção de jogadas, de criatividade, de criação de jogadas, a gente tem números muito expressivos a partir de 3 jogadores e a gente vai entender isso agora. Por exemplo, estatística de passes importantes. Passes que acabam gerando uma jogada mais relevante, uma finalização, uma jogada que leva mais perigo. Quem é o melhor de todos os jogadores da competição? Ele mesmo, Fernandinho. E acho que a gente vai entender com esses números que o Fernandinho é um grande protagonista do Atlético. Algo que muita gente não coloca o Fernandinho na casinha de jogadores como o Hulk, como o Dudu, como o Gabigol. Jogadores realmente relevantes do futebol brasileiro, a Rascaeta e tudo mais. Mas o Fernandinho está nessa casinha e, se duvidar, está jogando muito mais que vários deles. Então a gente vai ver, a partir desses números, o impacto do Fernandinho, a relevância do Fernandinho e como o Fernandinho é um diferencial sim para o Atlético. Então na primeira estatística de construção de jogadas, de criação de jogadas, como a gente fala, da segunda fase do jogo, o Fernandinho aparece como uma peça fundamental. Agora a gente vai para outra estatística que o Fernandinho também lidera, que é passes progressivos. E para um time que joga em transição, sempre tem essa dinâmica de arco e flecha, arco e flecha, arco e flecha. E acho que essa estatística de passes progressivos, primeiro, mostra como o Fernandinho é fundamental para o modelo de jogo que o Kuk optou para o Atlético, que é esse jogo de arco e flecha. Então o Fernandinho é o nosso principal arco e, novamente, um cara muito responsável para o funcionamento da equipe. Tirar a equipe lá de trás, sempre jogar num modo muito vertical. Acho muito importante a gente destacar também que, dentro de uma ideia, o Fernandinho se encaixa e impacta de maneira relevante. Volto a dizer, mas uma estatística que ele lidera entre todos os jogadores do campeonato. Não dá para dizer que falta objetividade ao nosso mano Fernandinho, né? Agora, a gente tem uma que é muito interessante, que esse jogador gerou muita polêmica já aqui nesse canal, né? Ah, mas e o Bruno Zappelli? Ah, mas e o Bruno Zappelli? Muita gente tendo dúvida de como seria a subida de nível do Campeonato Paranense para o Campeonato Brasileiro e como o Bruno Zappelli se comportaria. O Bruno Zappelli, nas primeiras rodadas da competição, é o jogador que tem mais capacidade de dar assistências por minuto jogado. Até por não ter sido titular durante todas as partidas, é muito difícil você concorrer com jogadores que têm uma minutagem muito maior, por exemplo, o Rodrigo Garro, do Corinthians. Mas se você for parar para pegar o momento que está em campo, ninguém tem mais capacidade de botar um companheiro na cara do gol que o Bruno Zappelli. O que diz bastante sobre como é um jogador especial, como é um jogador diferente, e mais uma estatística de construção de jogadas lideradas por um jogador do Atlético. Agora a gente vai para a ação de criação de gol, ou seja, a ação que foi efetiva o suficiente que acabou criando gol. E o Lucas Esquivel também está ali. São quatro participações junto com o Vitinho do Red Bull Bragantino, cria do Atlético, e junto com o Júnior Santos. Eu vou mostrar a próxima estatística para falar sobre o Esquivel também. Que é essa aqui, assistências entre os líderes de assistência do campeonato. A gente também tem o Lucas Esquivel, um dos melhores jogadores do campeonato. A gente tem, às vezes, dificuldade de reconhecer que o jogador numa posição secundária, que não é meia, que é atacante, que é lateral ou esquerda, tem tamanha relevância para o jogo do Atlético, mas acho que aí não tem o que negar. O impacto do Esquivel na maneira como o Atlético constrói jogo, o impacto do Esquivel na maneira como o Atlético se comporta dentro de campo, sempre usando o lado esquerdo como uma referência para estar sempre atacando, é muito, muito, muito expressivo. E acho que o Lucas Esquivel, com mais liberdade desde a chegada do técnico Kuka, vem sendo essa válvula de escape, extremamente impactante na construção de jogadas, extremamente impactante na construção de gols, e impactante também nessa capacidade criativa que o Atlético tem. Então, o Atlético, dá para dizer que ele tem quatro playmakers no time. Esquivel, eu vou botar cinco, tá? Esquivel, Zappel e Fernandinho, acho que estão funcionando e funcionando muito bem. O Canobio, mesmo de uma forma diferente, é um jogador que cria e cria bastante. Na última temporada, um dos jogadores que teve mais ações que acabaram gerando finalizações em relação a todos os jogadores do campeonato. O Canobio cria no modo dele, cruzamentos, aquela intensidade, aquela loucura toda, mas cria também. E o outro que eu espero que tenha um impacto ainda maior é o Leonardo Godoy, um jogador que acho que pode crescer muito, vem tendo menos da metade das participações que criam chances de gols desde a temporada passada, onde o Léo Godoy tinha um impacto maior e mais liberdade para atacar no time dos estudiantes. Então, no final das contas, acaba sendo o Leonardo Godoy que tem que ter muitas chegadas à frente, assim como o Esquivel vem tendo. Mas eu quero destacar esses três jogadores, Esquivel, Zappel e Fernandinho. Três que constroem o Atlético no melhor nível possível, três que fazem o Atlético ter ali a melhor capacidade criativa do campeonato, na minha visão. Quando eu falo para vocês que o Atlético é um dos times mais talentosos do campeonato, é exatamente por isso, por ser um time que encontra sempre soluções, que sempre está gerando o jogo, que sempre está fazendo o Atlético se aproximar do gol, independente da estratégia, seja em um jogo mais posicional, ou seja, em um jogo de mais transição e com uma capacidade de se adaptar muito grande, né? Porque o jogo do Atlético da temporada passada é outro do jogo que o Atlético joga esse ano e o Atlético ainda está fazendo essa virada de chave, mas com estatísticas muito relevantes, e é o que eu sempre falo para vocês. Estatística é basicamente o que acontece dentro de campo. Então, para o Atlético continuar na parte de cima da tabela, Fernandinho protagonista, Esquivel protagonista, Zappel protagonista, esses caras precisam estar em campo. O Atlético chegou a ser o 14º time que mais criou chance no campeonato. Desde a entrada de Bruno Zappel, por exemplo, na equipe, e você teve ali um crescimento do Esquivel e tudo mais, o Atlético já é o quinto. E o Atlético tem potencial para ser o primeiro. É isso que eu tento passar para vocês, tá bom, pessoal? Tamo junto. É nóis e espero que tenham gostado do conteúdo.